Fala lá lá E essa liga, essa liga Ih, agora é copô Oi Ah, 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 tá rindo, olha lá Oi, querida Oi, oi Agora é copô Isso, Zolosa As cachorras, tudo com a Júlia Fala oi, Dalila Dalila, Dalila, e a Mabin Você tá começando Júlia Olha esse cabeção beirando aí Júlia Mas saiu branco Olha oi, olha que coitadinha Que aliviou agora Mais? É? Chegou mais uma cachorra Fala, meu irmão Vai mais? A Júlia faz questão que todo mundo saiba Que ela estava sujando a frota Quem que arrumou o cabelo dela assim pra você, vó? Foi eu Não, deixa a roupa, deixa direitinho Direitinho, o cabelinho de vó penteou Eu que pontei assim pro lado O vó penteou 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 Nossa senhora Vai um barulho Olha que coitadinha, olha